Música Parte da aldeia global escutou o grito de socorro dos índios Guarani-Caiowá. No dia 30 de outubro, o governo federal suspendeu a liminar que determinava a retirada dos índios Guarani-Caiowá de uma região em Mato Grosso do Sul. Com a decisão da justiça, cerca de 170 pessoas que vivem no acampamento devem permanecer no local até que a demarcação de suas terras seja definida e definitiva. No Clique Lique de hoje, vamos descobrir como a sociedade civil, através das redes sociais, tem se articulado para tentar proteger o interesse dos indígenas frente a adversários tão poderosos. Música Essa conversa séria começa com um autêntico representante da nação, Guarani-Caiowá, que vivenciou e vivencia na pele o drama diário de ser índio no Brasil. Música Seja muito bem-vindo, cacique Ládio Verón. E quem também nos acompanha de perto nesse episódio, entre tantos outros, é o Sasato Pinambá, do Tribunal Popular da Terra. Além do cacique Ládio Verón, nós estamos hoje num momento muito especial, com uma parceria com a Pós-TV, num evento que está acontecendo agora. Agora eu queria primeiro cumprimentar a todos que estão... Podem, por favor, cumprimentar o pessoal da Pós-TV que está nos acompanhando, se apresentar e dizer seu nome. Eu sou Ládio Verón e quero cumprimentar a todos neste momento. Eu quero então... Cumprimentar o companheiro Elia que está aí, a Cristina, o Spence e toda a galera que está aí presente. Bacana. Então a gente vai entrar ao vivo com eles aqui daqui a pouco. Eu queria começar com você essa discussão. O que está acontecendo nessa região e como é que vocês estão vendo a movimentação que está acontecendo na internet para defender isso? Na região do Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo neste momento é um genocídio. Isso já é identificado, vários historiadores já têm tratado disso também, cientistas sociais também, antropólogos. E essa mobilização que aconteceu nacional e participação internacional vem fortalecendo a luta do povo Tupinambá. Uma luta que existe há mais de 100 anos, enfrentando o Estado brasileiro, na época o SPI, e mais ou menos há uns 50 anos enfrentando o agronegócio, a invasão das suas terras. Então essa mobilização vem fortalecer a isso, essa luta. Então essa é a demora, devido a essa demora da demarcação, de afundar e entregar os relatórios que já foram feitos, devido a isso a gente vem gerando uma série de conflitos entre empreendimento que está hoje implantado dentro da área indígena, usinas e sérios de outros, de fazendeiros, de lavouras, de soja, de cana, de açúcar, enfim. Tudo isso vem influenciando esse conflito entre nós indígenas e não indígenas. Bacana. Vocês estão acompanhando que está tendo um evento agora, a gente está com o Felipe aqui da Casa Fora do Eixo. Felipe, a hora que estiver pronto para entrar aqui em conexão com a gente, é só avisar para a gente poder apresentar, se apresentar aqui e discutir com mais profundidade desse tema. Quer ter a palavra já ou não? Estou aqui, trocando uma ideia com vários representantes de movimentos sociais, tentando entender melhor a questão e construir melhor também ações relativas, tanto ao que se termina, que estão sendo nas periferias de São Paulo, quanto à questão em específico agora, nem para o ar, que já tem suas décadas de atividade. Então agora a gente quer ouvir as palavras de vocês, Sasato Pinambá, Ládio Verão, dando continuidade à fala de Oriol Benítez, que também é, como vocês sabem, representante da Iguaçu, da Cristina Rosane, que está pareada com vocês, do Comitê de Solidariedade do Povo Paiuá, também temos aqui o Andor Valente, da Redação de Outubro, que atua contra a política convencida da Política de São Paulo, com o Espírito Militar, que também vocês conhecem, das atividades do Mato Grosso do Sul. Eu sou o Alain, e agora vou ter o prazer de ouvir vocês falarem sobre as suas perspectivas e ações. Eu agradeço, né, esse ajuda que vocês estão fazendo aí, de falar, de publicar, de falar mesmo ao mundo da forma que nós estamos vivendo hoje ali em Mato Grosso do Sul. E a gente veio para cá, está aí o Oriol aí presente, né, que a gente está aí para falar mesmo da situação vivida do nosso povo Kaiuá e Guarani, um povo sofrido no Mato Grosso do Sul. E eu agradeço, e já, e quanto mais ajudar nós, eu acho que nós vamos vencer e vamos chegar, ocupar nossas terras, né, com essa pressão toda que a gente está fazendo. Bacana, a gente queria entrar um pouco na discussão com vocês, né, Alain, eu queria saber o que que efetivamente a gente precisa fazer para resolver, para ganhar, não só essa batalha, mas para ganhar essa guerra. Queria a opinião de vocês também. Eu vou convidar aqui o Sassá para falar, o Sassá Tupinambá, e na sequência passo para vocês, tá bom? Que conclusões que vocês chegaram aí até agora, o que precisa ser efetivamente feito, e na sequência eu passo para vocês. A luta do povo Guarani Kaiuá não começou hoje, né, então é importante a gente manter essa articulação, essa articulação nacional, o Comitê Internacional de Solidariedade ao Povo Guarani Kaiuá convoca as organizações, os movimentos, para compor com a gente esse comitê, né, o comitê é formado, composto por organizações de trabalhadores, organizações de estudante, né, organizações cultural em geral, né, e a gente convoca aí organizações e indivíduos que queira simpatizantes, né, dessa causa do povo Guarani Kaiuá, a fortalecer essa luta, manter a articulação, né, porque foram três despejos que estavam para sair, a gente conseguiu derrubar um só, né, falta ainda mais dois despejos para a gente conseguir derrubar na justiça, né, com mobilização nacional e internacional que a gente consegue isso, e para além disso, a gente garantir a demarcação das terras desse povo, né, que só assim que vai acabar esses assassinatos, vai garantir uma vida melhor para esse povo, acabar com o sofrimento, tirar o povo que estão acampados na beira da estrada, né, ter que atravessar rio, utilizando arame para poder se alimentar, né, isso não é uma situação que garanta um bem-estar para esse povo, né, e isso é a nação, as nações, né, que existem aqui no Brasil e no mundo inteiro que tem que garantir, né, do governo nós esperamos desde 1988, né, a demarcação das terras, 1993 era o prazo limite para essas terras estarem demarcadas, né, e até hoje os povos indígenas no Brasil reivindicando a demarcação e está morrendo as suas lideranças, morrendo crianças, jovens, adultos, idosos, por conta que tem que fazer o enfrentamento do agronegócio, né, isso é no sul da Bahia, no Mato Grosso do Sul, Pernambuco, em Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, né, e acontecendo no Brasil todo essas mortes, né, e no Mato Grosso do Sul é um reflexo dessa política que a gente vem vivendo. Bacana, vocês querem contribuir aí com as primeiras conclusões que vocês tiraram, como é que a gente pode levar essa luta adiante, principalmente usando essas, as novas tecnologias de comunicação? Para as pessoas que estão assistindo o Brasil no mundo inteiro, é bom só sintetizar alguns fatos, alguns elementos que a gente conversou aqui, né, Por exemplo, a fala de SPACE, a fala do FIEL, a fala da falta de prioridade no orçamento e a monosidade na justiça, como o Sassato Pirambá demonstrou, essa demarcação de terras que vem sendo pedido e exigida a ter, e que a gente percebe que pelos vários erros entre o poder financeiro da rua no Mato Grosso do Sul e o poder legislativo, o poder executivo, isso vem sendo um obstáculo, isso vem sendo uma murária. Outra questão é que a gente tratou aqui de entender melhor o alarmante, né, o cavalar número de homicídios que a crise do povo da U.A. só o SPACE nos mostrou, que há muito mais homicídio que a crise do seu povo, né, Léo, do que todo povo em crise da Brasileira. E também tem pra aprender um pouco mais sobre a questão do suicídio, suicídios que também começam a acontecer em centenas, né, depois dos anos 80, um pouco muito dos, em... diante dos conflitos das ocupações de terra, né. Então a gente teve que passar por esse elemento pra entender melhor a questão e saber o conhecimento superficial. E principalmente, o Oriol tá nos ensinando aqui que não é um outro grupo do sul inteiro que quer ser retomado, que também não seria ruim, mas principalmente a secular, né, a área sagrada, a área que tá maculada de sangue aqui. São vários elementos que a gente conversou aqui e agora o Oriol vai aprofundar pra todo mundo ficar na atenção aí. Eu agradeço. Bacana. Boa tarde. Bom, eu só vou falar rápido, que nós... O que eu falei aqui, né, porque, primeiramente, é... Eu... Sempre, por onde eu passo e por onde eu ando, né, eu sempre falo que nós... é... não estamos pedindo, né, uma coisa curiosa por si. Na verdade, se nós pedissem, então era ruim, né. Então, essa terra é da moça, né. E nós estamos pedindo, e jamais vamos desistir, né, da terra onde foi o nosso avós, o nosso bisavó, o nosso antepassado, né, que são as terras indicadas hoje, né, onde estamos preocupando hoje, né, e por essa terra e muitas lideranças, né, caíram. Além da liderança, outras comunidades, inclusive as crianças, né. Então, é... Eu acho que... É... Pra... É... Mobilizar, né, o governo, né, pra sensibilizar o governo, a justiça, pra resolver, é... É... De uma forma definitiva a... A... O que o governo vai falar agora ali é como passar, acabou de falar que ele fazemos a terra, né, a nossa terra, a nossa sagrada terra, né, o lugar, a gente chama de um baramegui, né, que é a terra sem bates, né, onde nós vamos buscar a nossa paz, felicidade, a nossa tranquilidade, né, onde nós vamos aprender a construir de novo nossos artesanatos, aprender a pescar, aprender, é... Viver de novo como indígenas, né, e atualmente isso está sendo... Está se distanciando da gente, né, e a questão do suicídio, isso aconteceu, né, na década de... De que foi criado esse período lá, o Lado sabe muito bem disso, né, inclusive ele é... É formado na ciência... Então, ele... Sabe muito bem disso, né, que isso aconteceu quando os povos indígenas não queriam sair das suas terras, né, eles tentaram resistir, mas, como a pressão do governo era grande, né, eles preferiram morrer naquele lugar, né, por isso que essa terra onde nós reivindicamos, né, vários, tem vários casos que nós reivindicamos, né, Significa algo muito sagrado para nós. Então, essa questão do suicídio, né, vem acontecendo desde que o governo decidiu retirar o povo indígena do lugar original, né, então por isso que isso acontece, e hoje nós estamos confinados, confinados, cada vez mais pior, né, e com certeza a forma que os jovens e outros demais da comunidade entendem que nós estamos, os sofrimentos que nós estamos passando, né, está cada vez mais pior, né, e muitas da gente se sente, né, excluído da sociedade, então por isso que eles cometem esse tipo de coisa. Então é isso que eu estava sentado a explicar. Muito obrigado. Gente, muito obrigado aí por a gente ter reunido toda essa turma aqui para discutir esse assunto. Essa é uma primeira experiência que a gente está fazendo juntos, todos, né, a TVT, a Casa Fora do Eixo, a Pós-TV, então a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, a gente vai ter que encerrar essa participação, estamos aí todos juntos nessa questão. Muito obrigado, nós estamos ao vivo e queremos ouvir os vários guerreiros indígenas e também os indignados. Você pode participar pelo nosso portal, que é tvt.org.br, ou pelo Facebook, que é barraredetvt, twitter, arrobaredetvt. Fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,